No primeiro tempo ainda eu marquei o gol da seleção goiana aqui nessa baliza, de onde eu vim a ser o primeiro jogador brasileiro a fazer um gol nesse estádio. Era 9 de março de 1975, 45 anos atrás, quase cinco décadas. Era um domingo de sol forte em Goiânia. Assim foi inaugurado o maior palco do futebol do estado de Goiás, o estádio Serra Dourada. Goiânia estava em festa, né? A coisa mais linda do mundo, estádio lotado, 75 mil pessoas, entendeu? Inauguração do Serra Dourada, um gramado maravilhoso. A gente jogava no Olímpico com a grama ruim, no interior também, os campos também não davam essa condição. Quando nós chegamos aqui no Serra Dourada, pisamos no gramado, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa, foi uma festa assim inesquecível. A iniciativa de construir o Serra foi do então governador Leonino Caiado, no início dos anos 70. O engenheiro Lamartine Reginaldo foi o escolhido para coordenar o projeto. O governador deixou claro, eu quero que vocês façam uma verificação e determine uma região e um local que atenda tecnicamente a demanda, o que vai acontecer com estádio com capacidade de 75 mil numa cidade. É problema de trânsito, essa certa circunstância. Para o projeto foi feita uma pesquisa analisando vários outros estádios pelo Brasil. A gente programou uma viagem para todos os estádios do Brasil, todos os existentes e os que estavam a nível de projeto e execução. Todos. Fizemos um périplo. E trouxemos dados importantíssimos com relação a, por exemplo, o Mineirão, chegava lá o administrador, olha, o estádio hoje, se nós fôssemos fazer, nós teríamos acrescentado isso ou talvez não tivéssemos feito isso. O jogo de inauguração reuniu uma seleção de jogadores que atuavam nos quatro times da capital, Goiás, Vila Nova, Atlético e Goiânia. A partida foi contra a seleção portuguesa. O adversário teve um escanteio que o Alexandre tirou de cabeça, tocou aqui para o Matinho, o Matinho tocou no Fernandinho lá na ponta direita. Ele esperou receber a bola, assim, eu fiz que dei a bola e... Limpou. Fui para o lado de cá e de lá, de longe mesmo, meti aqui na rasteirinha, aqui nessa baliza aqui. Naquele 9 de março de 75, a seleção goiana ganhou de virada, 2 a 1. Lucinho estava no banco de reservas, entrou no segundo tempo para ajudar na vitória. Era ponta direita, corria como vento, gostava de servir, mas também fazia gols. Esse jeito de jogar, não foi jogando como diz o outro, para a gente. A gente jogava para a equipe, então era um time que era bem entrosado. Três anos depois, a seleção goiana voltou ao Serra. Desta vez, a parada era mais dura. O jogo era contra a seleção brasileira, com Reinaldo, Rivelino e Zico. Matinha teve que suar para pegar as lendas do futebol brasileiro. E ele era brabo, viu? Um jogador que corria muito. Ele era um jogador malandro, entendeu? Ele negava você. Ele deixava você ficar assim, meio distraído. De repente, eu olhava para ele, você já estava longe. O negrinho, o tal de Paulo Isidoro, sabe? O cara era um curisco. Diabrado na época, entendeu? Corria demais. Tanto é que ele jogou na seleção várias vezes, por vários anos. Nestes 45 anos, foram vários momentos memoráveis. Grandes craques jogaram no Serra. Como Pelé, em um único jogo comemorativo de despedida do futebol. O estádio foi um dos palcos da Copa América de 89. Foi o gramado onde o craque Diego Maradona mais jogou no Brasil. O Serra Dourada continua lá. Imponente, no meio da capital goiana, que cresceu em volta do estádio. Cenário de grandes memórias do futebol. O que eu lembro é desse estádio aqui, super lotado. Não tinha lugar para ninguém mais. Acho que nem, vamos supor, um mosquito. Tinha lugar de tanta gente que tinha dentro desse Serra Dourada. A coisa mais bonita que eu já vi até hoje aqui em Goiânia foi Serra Dourada. Mas lotadinho. E com certeza, outras grandes histórias estão por vir. Tinha lugar. Tinha lugar de todas as guitarras que eu já vi mais cảm. Tinha lugar de todos nós, frankly... Faizos que precisamos hoje para a hora.